Para este dia tão especial, queria poder me expressar com as palavras mais bonitas do universo e com elas dizer o quanto você é especial. Mas a verdade é que não existem palavras suficientemente perfeitas e capazes de demonstrar todas as suas qualidades. Feliz aniversário, você é linda por dentro e por fora, sincera, alegre e bondosa. Feliz aniversário, você é linda por fora, sincera, alegre e bondosa. Feliz aniversário, você é linda por fora, sincera, alegre e bondosa. Feliz aniversário, você é linda por fora, sincera, alegre e bondosa. Feliz aniversário, você é linda por fora, sincera, alegre e bondosa. Tchau, tchau Tchau, tchau